Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a ganhar esse item, o Limited GC com 4 mil cópias, né pessoal? Esse item você ganha nesse mapa, link do noto tá na descrição. Pessoal, pra ganhar o item você precisa ficar clicando até você encontrar, né galera, aí a plaquinha correta, pessoal. Então vocês vão clicando, ó, quando clica, como vocês podem ver, vai mudando de cor. Então você vai fazendo isso, pessoal, aí ó, até, né galera, aparecer pra você comprar o item. E como vocês podem ver, tem muitos, né pessoal? Então se você quiser ganhar, você vai ter que clicar aí, né pessoal, assim ó, até aparecer pra você comprar. Aí quando aparecer você compra, né galera, e ganha esse item. E só avisando, galera, já faz algumas horas que esse item lançou, né galera, aí, e pouquíssima gente ganhou. Então é bem difícil, mas se você quiser ganhar, só fazer isso. Então é isso, galera.